O artigo 67 da comissão federal, que está com a presença que não pode abrir crédito e tentar ser aprovação que existe, isso é indesistente. Onde eu provei? Provei onde? Hoje eu estou significado pela posição que eu não vou. Eu sou do meu governo. Agora você espera. Então, essa comissão, essa comissão, onde ele não delibera nada, isso é um que o opus do Dizenberg e os outros, que eu ficar discutindo isso, até para postergar a ida para o plenário. O Dário é o titular, ele é titular, como é Humberto Costa é titular, como é Lidia Eberga é titular, todos podem discutir. Vai, senador, deixa eu só fazer o problema. Não, não é, 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 não é. Não é, 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 não é. Todos os senadores podem discutir. E outra coisa, ele que veio falar discutindo esse projeto, até para postergar ainda para o senado, para o plenário, que esse projeto foi tirado do setor do plenário e a ser votado. O Renan deu 40 dias para a gente discutir, 45 dias. Se nós vamos cumprir os 45 dias, está a direito de discussão, está certo? Eles podem discutir isso lá. Posso estar ergando, então? A Diana aí está, porque eu não estou entendendo. Isso é uma discussão em Deus. Já proviu o Zé Maria? Entendeu? O que eu estou falando com você? Porque eu, se fosse uma doida contra a Petrobras, quem primeiro se coloca a conta, eu soube até porque no plenário, meu voto não é o voto daí, não é outro voto. Eu voto no governo. Está certo? Agora eu não vou aqui elevar o Brasil em um momento de crise, de desempenho, de inflação. O debate tem que ir, lógico, não pode fazer isso mais. Você está para ouvir o Zé Maria? Hein? Eu vou ouvir live, ele foi convocado. O Zé Maria Rangel. Ele já deve estar, ele está no senhor. Nós vamos ouvir o senhor, vamos ouvir o presidente. Não, ele não... Não, 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 isso aí você diz, se eu não instalar o Zé Maria Rangel, não vai ter problema, aqueles clandenciados, vem por ele, vir às outras audiências públicas, não vão permitir. Porque se eu não, se eu permito, eu não instalava a comissão. Eu tenho a obrigação de instalar, porque é discutir o projeto. Está certo? Eu quero que você discuta o projeto. Eu não, eu nunca tive problema com nenhum. Eu vou defender com unhas e dentes, todo para vocês. Não tenho a menor dúvida disso. E ele vai ser ouvido. Pode ser até um dos primeiros a ser ouvido. Eu vou chamar o primeiro, o presidente da Petrobras, para ele levar um diagnóstico da situação financeira da empresa. Você não sou um trabalhador, você está em um alto risco. Está em um alto risco. Você sabe quando deu tempo? O parrinho de petróleo, o que é a Petrobras tem hoje? Temos todas as cidades. São 340 reais. Mas não é entregado isso. Mas não vai entregar, não. Porque o projeto não entrega. Claro que entrega. Não, não, é o projeto direito que não entrega. E outra coisa, e o projeto, e o projeto, e o projeto, escute, eu não vou votar na comissão, vou votar no plenário. Eu voto na independente. Não, nem isso, não vai ter esse problema. Porque não delibera. Isso não vai, a comissão, não vai.